Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar do tamanho do aquário versus a quantidade de peixes para evitarmos a superpopulação. Não existe uma regra universal para calcularmos com segurança a quantidade de peixes por litros de água. Mas vamos passar neste vídeo uma regra básica. O importante é definirmos quais peixes vamos criar e buscarmos entender a necessidade de espaço de cada peixe, assim também como a qualidade da água. O importante nesta regra é calcularmos o tamanho do aquário versus o tamanho do peixe adulto, e não quando o peixe ainda juvenil. Alguns criadores, alguns robistas ainda calculam com um peixe pequeno. Algumas pessoas até mesmo colocam um peixe que cresce 30, 40 cm em um aquário pequeno e depois descartam o peixe. Não façam isso. Vamos primeiro passar a regra de como calcular o volume de água do aquário. Pegamos em centímetro a largura, a profundidade e a altura e dividimos por mil. Um exemplo, um aquário de 100 cm por 40 cm de profundidade e 50 cm de altura, temos dividido por mil, 200 litros de água. Mas mesmo assim, quando nós vamos utilizar a regra de volume de água versus a quantidade de peixes, devemos levar em consideração a quantidade de água livre. Porque quando colocamos o substrato no fundo do aquário, a areia ou o que for que nós colocarmos como substrato as plantas, rochas e madeira, os enfeites, nós vamos subtrair a quantidade de água. A regra para peixes muito pequenos são 5 litros de água livres mais 2 litros de água por peixe. Peixes muito pequenos são gupe, neon, mato grosso e peixes do mesmo porte. A regra para peixes pequenos são 10 litros de água livre mais 5 litros de água por peixe, como platis, molinésias, beta e peixes do mesmo porte. Para peixes médios são 20 litros de água livre mais 15 litros de água por peixe, com bandeiras, beijadores e peixes do mesmo porte. Para peixes grandes são recomendados 40 litros de água livre mais 40 litros de água para cada habitante, como discos e quingus. A regra para peixes jumbos são 100 litros de água livre mais 100 litros de água por habitante, peixes como oscar ou carpas. E no final deste vídeo deixe uma pergunta. E como está o seu aquário? Está super populado? Gostou do vídeo? Compartilhe, assine nosso canal, mande suas perguntas, suas dúvidas e até mais! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?